Por conta do Dia dos Pais, a Prefeitura autorizou o funcionamento da Feira Ripe a partir de hoje. Quem vai mostrar pra gente a movimentação ali na região é a Michele Rosa, que já está por lá. Michele, bom dia pra você. Tô vendo que você tá bem empacotada aí. Tá friozinho aí, né? Bom dia, Manu. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Tá muito frio, viu? Tá frio demais. Eu tô toda empacotada, mas também os vendedores aqui da Feira Ripe, tá todo mundo empacotadinho também. E isso, mesmo frio, ele não impediu que essa feira fosse montada de ontem pra hoje, a partir da meia-noite. Tá tudo aqui prontinho justamente pra receber o consumidor que quer comprar ainda o Dia dos Pais, que deixou pra última hora. Justamente eu tô aqui com o Elton Caetano, que é diretor da Associação da Feira Ripe. Ele vai explicar pra gente como é que vai funcionar essa programação especial pro Dia dos Pais, né, Elton? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? Essa é uma reivindicação nossa, que era trabalhar todas as cestas. Mas como o trânsito aqui é muito intenso, por enquanto não tá sendo permitido trabalhar as cestas. Porém, em datas comemorativas, o prefeito sendo sensível, liberou pra nós que trabalhasse em datas comemorativas às vésperas, né? E aí foi muito bom pra nós, porque depois de uma pandemia, né, nada melhor do que uma data dessa, isso, um horário especial. E o cliente pode vir cá comprar, presentear o pai, as filhas, presentear o pai, a mãe, né? O marido. O marido. Agora vocês vão funcionar até domingo, assim, às três horas da tarde. Isso vai ajudar muito, vai melhorar mais ainda as vendas? Sim, sim. Com certeza. Aumenta o fluxo de gente e com certeza aumenta as vendas também, né? Agora tem muita coisa barata. É isso mesmo? Essa calça aqui tá R$10? Não. A bermuda. Ainda tá R$10, uma ótima opção pra dar pro Dia dos Pais. Com certeza. Agora me diz uma coisa, a expectativa é de aumentar as vendas. Vamos entrar aqui na feira? Porque eu quero ver como é que tá funcionando a feira e tá todo mundo empacotado. Bom dia. Bom dia. Agora me diz uma coisa, agora com esse Dia dos Pais, vocês têm que chegar aqui mais cedo. Mesmo frio, a gente vê que o movimento ainda tá pouco por causa do frio, mas a expectativa é que esse movimento aumente, né? Com certeza, vai aumentar. É porque o povo tá tímido, né? Por causa do frio também, né? Chega mais tarde um pouquinho. Mas a feira tá toda montada e o cliente pode vir que vai achar muita mercadoria top demais. E com preço bom. Agora, Manoela, o Sindicato do Comércio Varejista, inclusive, fez uma pesquisa e disse que a previsão é de aumentar 22%, ou seja, vender mais de R$200 milhões. Esse número é muito alto, né não, Elton? É alto, mas pra o comércio em geral, não, né? E o movimento aumenta mesmo? Aumenta, aumenta sim. Aumenta sim. Eu acho que é a terceira data comemorativa que mais rende no mercado, né? Agora você viu aí, né, Manoela? Tem muita opção boa, inclusive bermuda por apenas R$10. Então, assim, o consumidor não vai ter desculpa justamente pra encontrar a opção aqui na Feira Ripe. Não vai ter dificuldade, Michele. Olha, apesar de hoje parecer que a bermuda não cai muito bem, cai, viu? Porque esse frio não passa do fim de semana, tá? A nossa realidade é de dias muito quentes, inclusive, se você quiser dar a bermuda pro pai pra já usar no domingo ali no almoção de dia dos pais, que é sempre, né? Aquela coisa tradicional, já aproveita que no domingo durante o dia já vai fazer muito calor, né, Michele? Obrigada. Olha lá o pessoal, o pessoal tá empacotado, Michele. A turma improvisa o que não pode é deixar de trabalhar, né? Tá até com cobertor aí, querida. É isso mesmo, eu tô rindo justamente disso, porque tem muito trabalhador aqui. Ah, vou ter que falar com o senhor, desculpa, ele não quer nem dar entrevista, puxiu de mim. Mas tem muita gente, não tem como, né, com o Fri tem que vir trabalhar, né, moça? Olha lá, ela não quer falar, não quer ir falar, mas estão ali escondidinhos, empacotados, Manuela. Aquela dali é a dona da 44, viu? Ô, meu Deus, é a dona da 44 e não quer falar. Quando que tá essa bermuda? Fala pelo menos pra nós aí. Ó, essa aqui tá um pouquinho mais, cara, tá 40, mas é uma ótima opção, como você falou, pro almoço de domingo. Lembrando que o domingo vai esquentar, então, a boa notícia é que pelo menos vai esquentar a partir de domingo, tá? Não precisa ficar... Tá sofrida, Manuela, tadinha. Michele, tá até engraçado, ela tá só com o narizinho e o olho de fora ali, ó, empacotada. Não tem jeito, o goiano não é acostumado com esse frio, né, muito menos no mês de agosto, né? E aí vai, mas tem que sair de casa, tem que trabalhar, não tem? Então, vamos mesmo de coberta. Eu tô aqui dentro do estúdio também, ó, de braço cruzado. Michele, querida, vai se proteger do frio também, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com você, ali na região da 44, pra mostrar a expectativa do comércio.